e essa música é uma paixão muito tempo queria gravar essa música porque ela foi gravada por alguns cantores mas eu acho que ela não fez sucesso que ela merecia é de um grande amigo grande compositor que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos já tem ideia ele é autor da música dormir na praça ela é demais maravilha enfim ele é um fera uma feira além de ser um grande amigo uma grande pessoa meu amigo elias muniz se não for por amor eu não quero me enganar de novo não quero me machucar de novo não quero não eu preciso proteger meu coração eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão tenho medo de embarcar noutra ilusão tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço antes que eu me enlouquece caia nos teus braços não me tente desse jeito pare com esse jogo se não vou me queimar no teu fogo se não for por amor é melhor não tentar me seduzir eu não sei se vai dar pra resistir a carne é fraca e você é demais se não for por amor pare de provocar meu coração já sofri, já chorei, disse ilusão brilhante e falso eu não quero mais me diga que não vai brincar se me disser que é por amor eu vou te amar ja sofri, já deveria empresas que eu tenho na verdade me darei, dizem que eu vou te amar 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 Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar O que é por amor, eu vou te amar Eu vou te amar Obrigado.